Deu ruim? Cadê, 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 cadê? Acalma aí! Acalma aí! Acalma aí! Acalma aí! Eu queria... Ah! Parece que eu tenho que fazer o uso mesmo da granada, meu. Pra atacar neles. É bom que eles estão passando todinhos, ó. Mas ainda... Isso. Matou, matou? Foi bem, né? Foi bem lá. Matei um, matei dois... Matei quatro, matei os quatro. Muito bem. Olha, velho! Eu vou matar, eu vou matar esse bicho. Aqui, ó. Mais uma mordida vai pro Dendy. Agora eu mato. O cara tá bolado, tá nervoso, tá fora de controle. Ah, me pegou ainda! Acalma aí! Quer matar? Ah! Ih, não vai dar não. Ó! Um golpe eu morro. chato, 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 chato! Que descuido! O... What's wrong? Poxa! Que coisa! O... Ele tá muito de sorrisinho, esse Leon. Tudo bem que tá no início da jorn... Tudo bem que tá no início da jorn... Não poderia tá no início da jornada. Não poderia estar muito de sorrisinho, não. Por conta... Do... Do pesadelo que eles já estão aí. A cidade tá toda infestada de zumbis. Milhões de pessoas... É... Tão transformada, muito... Ó! Se eu fosse o Leon... Se eu tivesse na pele dele... Eu não ia acertar essa situação não. Eu ia pegar... A... A grade... Eu ia sacudir... Até quebrar grade. Até quebrar grade. A gente tá sem chave... Eu ia sacudir até quebrar grade. Ia chutar. Ia dar voadora na grade. Quantas vezes fosse preciso. Mas não ia... Mas não ia deixar... A Claire na mão. Né? Não ia deixar... Como é? 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 Assim não dá. Assim eles vão me pegar. Chato! 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 Eu tenho que usar as paradinhas das paradinhas. Vamos indo pra cá. Erva para o Pura. Munição para o Pura. Esqui. Tô com medo! Me descuido! Ixi! O que que eu ia fazer? O que que você espera que eu ia fazer nessa parte? O que que tá acontecendo? Ixi! Tô com medo! Isso aqui agora não dá pra pegar Ah não, sai fora Isso aí não tava no script Calma aí, calma aí Acalma aí What's wrong? Chato essa Acalma aí Sai, eu vou embora, eu vou embora Visto que está complicado John John me deixou aqui um legado Toda vez que eu for jogar Não importa o tempo As quantidades de vezes Se é agora ou daqui um, dois, três, cinco anos Eu sempre vou ter Uma listinha De todas as soluções dos puzzles Que ele me passou E os que é amigo, né? E o sussurro tudo O que está acontecendo? Troca Ei, sai fora, meu Ah, me pegou ainda Nem tudo é feito de flores Eles querem me trollar, meu Foi Só que Ixi Opa, opa O cara tá bolado Tá nervoso Tá fora de controle Quer matar Me descuido Dá pra abrir aqui Que isso? Eu não esperava essa Exi Tô com medo Ó, esse terceiro piso Morri Quase levei uma surra agora Morri Do Mr. X Eu deveria ir pra lá Mas ali tá fechado Eu não posso pegar o negócio Ah Exi Tô com medo Ah, não Danger Axe Não Não Ah, me pegou ainda Chato 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 Morri Quase Isso é só depois Ih, não vai dar não Morri Assim fica difícil Braca Que isso mesmo Deu ruim Então de repente Aqui eu quero trazer um jogo É, com ritmo Com ânimo Que não perde a pegada Assim fica difícil Axe O cara tá bolado Tá nervoso Tá fora de controle Quer matar Ah, me pegou ainda Axe Axe, velho Eu não gosto de jogar jogos Devagar Lento, não Eu gosto de jogar um jogo rápido É, empolgante É assim que a gente quer Assim que o povo Pede Ah, não Ah, me pegou Ainda Axe Eu não vi Meu Deu ruim Assim fica difícil Essa parte é nova Eu não lembro Eu não lembro que ele tinha essa reação não Ih, não vai dar não Exi Tô com medo Quase Sai, sai, sai Ah, me pegou Ah, me pegou ainda Assim fica difícil Ih, não vai dar não Tu vê que o negócio fica tenso Chega Mr. X Não é que eu tô nervoso não É porque o jogo realmente tá dificultando aqui Ah, morri Caraca Que isso, meu Música Um ritmo legal Os desenhos são bem dirigidos É bem dirigido Exi Tô com medo Nós temos que sair daqui Quem é que tá descendo? Ele tá ali em cima? Ixi Axe Eu não vi, meu Que isso, meu Assim fica difícil O cara tá bolado Tá nervoso Tá fora de controle Quer matar? Que bacana, né, velho Axe 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 Não Assim fica difícil Axe Axe Quase Faz isso comigo, não Que isso Não esperava Essa Axe Eu não vi, meu Tô bem, tô bem Que droga, velho Que isso Não esperava Essa Axe Tô com medo Axe, tô com medo Ah, me pegou ainda Axe 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 Que droga, meu Axe Ah, me pegou ainda Axe Esse cara Esse cara tá chato demais Assim fica difícil Que isso Eu não esperava Essa Que droga Que droga, velho Mas eu fiz bem agora, né Vocês viram Eu jogo assim Porque agora Eu tô mais confiante Eu não vi, meu Deu ruim Ah, me pegou ainda Axe, velho Não faz isso comigo, não Acho que a gente joga Uma vez no jogo A gente fica mais confiante Axe Eu não vi, meu Axe, velho Não faz isso comigo, não Axe Chato, chato, chato Axe Tô com medo Obrigação Libra, gêmeos Libra e minhoca Mas a jornada 1 é diferente Falta mais um emblema Não pode ser, meu Eu quero ser Axe Quase, ad Axe Axe Eu não vi, meu Axe Não Ah, me pegou ainda Foi Falta mais um emblema Isso é só depois Axe Que droga, meu Esse cara tá chato demais Ah Chato, chato, chato Faz isso comigo, não Droga E não vai dar, não Axe Meu Morri Axe Não Deu ruim Que chato Essa Eu queria sair por aqui Mas eu vou sair lá na biblioteca Vai dar no mesmo Eu já sei qual é o fim disso Vamos fugir por aqui Eu tenho que conseguir a chave A chave é o item mais importante Agora pra gente É por aqui mesmo Que a gente tem que ir Ó Esse terceiro piso Pensei que tivesse uma coisa boa ali Às vezes tem uma coisa boa Mas às vezes também não tem Mr. X é um problema em nossas vidas Droga Não consegui Mas tô jogando melhor Mais confiante A gente tá vendo, né Axe Ah, morri? Juro? Que isso? Axe Mas ainda Isso Assim fica difícil Morri nada Ah não Como que eu vou embora? Assim fica difícil Não tem como ir embora Eles não deixam Assim fica difícil Ele não entra Ele não entra Ah, ele não entra Não tem como E me dá bem, né Caraca Assim eu vou ter que subir Eu não quero subir Axe Ixi Não sei se eu subo Se eu desço Nunca passei Por isso que eu tô passando Essa dificuldade de entrar De sair Toda hora Vamos subir Que lá em cima a gente Ah não Axe O leão Coroa, chama e pássaro Não, pássaro Botei escorpião Assim fica difícil Agora assim, ó Que bonito, ó Três emblemas Temos o O da donzela Eu Cavalo E temos o do cavalo Leon Valo Leon O da Donzela Cavalo O da Donzela Que bacana, né, velho? Acho que essa parte aqui é depois Ixi Se eu for na parte que eu vou enfrentar o Oren Breaking Meu, eu vou estar ferrado Isso é só depois Não pode ser agora Eu tenho muito mais coisas pra me fazer lá em cima Exi, tô com medo Tchau, 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 tchau Eu não tenho coisas pra isso não, meu Ih, tem zumbi aqui Tchau Isso é só depois Troca Olha, velho Opa Opa Acalma aí Opa Opa As coisas estão ruins por aqui Cap Aqui, um dos códigos daqueles coisas É o cap É as senhas Aquelas trancas, tá vendo? Uma das senhas fica aí Nessas coisas que a gente tem que perceber, ó Só passei porque agora já tô manjando Já tô com um, já tô, já Ih, caraca Já tô, já, já tô mais Vai ter uma hora que eu vou levar um golpe mesmo Axe, velho Ih, caraca, é o meu fim Link Me descuido Quase foi meu fim Como é, como é, como é, como é, como é, como é Zumbi, zumbi, zumbi ali Quase, 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 quase Acho que tem uma porta lá em cima pra mim entrar Eu deveria ir ao baú Pegar uma energia Você precisa de ajuda Opa Ele está ali atrás de você Opa Axe, velho You gotta be kidding me You gotta be kidding me Ai, gente, eu fiquei nervoso agora Vai dizer que você não ficou O cara tá bolado, tá nervoso, tá fora de controle Quer matar Tem um olho no ombro Essa é a mutação Acertei, acertei Tô sem bazuca Vai, vai Ah, tá carregando Engraçado, porque eu que botei pra carregar Acho que... Exi, tô com medo Todas essas transformações são fáceis dele Não é difícil Ficado outra vez Mas eu tô preparado Tchau Que isso? Essa parte é nova Ele não lembra que ele tinha essa reação, não Tu gás não todo mundo Ei Vendo, né? A Nett Burke Está criando Um antídoto Um antídoto Um antivírus Pra quê? Pra poder curar o seu marido Dessa Dessa praga Então ela tá se matando em estudar Encontrar um jeito de criar um antídoto Pra poder curar o seu marido E trazer ele de volta Só que isso aí Fala pra ela que isso é irreparável O marido dela já morreu Há muito tempo Tá Aí mudou o uniforme dela Porque eu tô com o uniforme clássico da Claire Agora quando a gente joga com o Leon Em vez de dar o uniforme da Ida Ser o mesmo Mudar também Igual para o clássico Assim como da Charm Não muda Aí continua o Moderna Kid, Liz, Capcom Não muda Você não pode ser sério Não muda Agora Você melhor estar levando-me para a minha mãe Absolutamente Não escutei-me Ele é uma merda Não Deixe-me curtir-la, por favor Não me diga como fazer o meu trabalho O cara tá bolado Tá nervoso Tá fora de controle Quer matar Não fazer isso de imediato Ah, não faz isso não Cadê ele Eu meio que Eu vou ter que sair correndo Eu vou tomar um golpe Eu vou Eu tô com uma energia ali Eu não vou Eu não vou Eu não vou ficar travado nessa parte não Temos que conseguir pegar a segunda chave Ó, isso Eu consegui levar ele pra cá Eu consegui levar ele pra cá Calma aí Terror Eu não quero Acalma aí Acalma aí Acalma aí Eu vou ter que sair correndo Agora Ai, que droga Tô meio susto, velho Acalma aí Virou A melhor inscrita Ela interage com todo mundo Não vai morrer não Acho que essa arma aqui que é ruim Dá bem, meu Dá bem, dá bem Nem tudo é feito de flores Outra dificuldade Agora a gente tem que sair A gente entrou Agora temos que sair Como? Sem ser detectado pelos links Que são mais Poderosos do que os zumbis Sem ser visto por eles A vontade é que a minha É atirar na bunda deles Ache, velho Mas vai dar ruim Se eu atirar nisso Eles vão ficar muito furiosos comigo Ixi O que que eu ia fazer? O que que vocês esperam que eu ia fazer nessa parte? Ah, velho Ah, velho Que isso Porque a bunda é a bunda Porque a bunda é a bunda Acerto o furico Ou não acerto o furico? Vai, vamos embora Vai, vamos embora Ah, velho Que isso Isso aí não tava no script Que descuido Exi, tô com medo Então, gente Vou ficando por aqui Muito obrigado Pela sua participação Certo? Valeu, Patrini Exi, tô com medo Exi, tô com medo Exi, tô com medo